Depois de fazer o Mexano e Madre, eu tenho uma notícia triste para dar para vocês sobre o grande artista, o homem da cultura nordestina, o homem do forró. O cantor e compositor Bilio de Campina. Ele estava internado desde o último dia 24 de junho, depois que sofreu uma queda dentro de casa. Vocês vão acompanhar agora um pouco da história desse ícone que ficou conhecido nacionalmente através do forró. Aqui, ó. Vessejar é minha sina no mundo transcendental, passo do ponto final fazendo o que me fascina, vou pelo mapa da mina navegando em barcavela, sem ter medo da procela numa letal disparada, a morte está enganada, eu vou viver depois dela. Então vamos esperar o fim, né, para começar tudo. Severino Xavier de Souza nasceu em Campina Grande no dia 1º de março de 1949. Ficou conhecido como Bilio de Campina. Formou-se em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, mas trocou a advocacia pela música em 1978, quando iniciou a carreira artística, resgatando o forró de raiz. Biliu bebeu da fonte de Jackson do Pandeiro. Ele se destaca por uma irreverência no duplo sentido das letras, que mostram bem toda a malícia e o bom humor deste forrozeiro, considerado um patrimônio cultural de Campina Grande. O cantor, que é de família de músicos, se auto-intitulava como o maior carrego de Campina Grande. Desde a infância, sempre curtiu as rádios dos bairros. Teve a primeira composição gravada em 1984, a grande herança. Até criou a banda, os ETs do forró. No dia 22 de junho, Bilio de Campina anunciou a despedida dele dos palcos. O show, que estaria marcado para a mesma noite no Parque do Povo, durante o maior São João do Mundo, não foi cancelado, sendo conduzido por afiliados musicais do artista. Bilio de Campina, de 75 anos, estava internado há mais de 15 dias após sofrer um AVC em decorrência de uma queda. De acordo com o Hospital de Trauma de Campina Grande, o artista teve uma parada cardiorrespiratória por volta do meio-dia e 30 e conseguiu ser reanimado pela equipe médica. Duas horas depois, ele teve uma nova parada e não resistiu. Muitos artistas prestaram homenagens e destacaram a importância de Bilio de Campina para a cultura nordestina. O Campina Grande perde um dos seus maiores representantes, aquele que carregava em seu nome o nome de Campina Grande. Dono de uma irreverência, um artista fenomenal, que o Brasil inteiro amava e ama, né? Porque a obra que Bilio de Campina fez aqui, em vida, vai ser eternizada. Um dos maiores representantes da nossa cultura. Tive a honra de conviver com Bilio, de tocar, de cantar junto com Bilio, de ser amigo de Bilio. E hoje a gente perde a figura artística de Bilio de Campina, mas eu desejo que Deus receba ele com os braços abertos. A cultura brasileira perde, o forró perde, a gente está de luto. Logo após um saiu-vão maravilhoso como foi esse 2024, a gente está muito triste. O cantor Amazã destacou a importância de Bilio como amigo e parceiro da música. Bilio de Campina era como um ponto turístico vivo, um cartão postal móvel da cidade de Campina Grande. E continuará sendo uma âncora cultural, uma âncora do forró para a Serra da Morburema, para o nosso Nordeste. Ele que tanto cantou essa música... E por vezes ele fazia assim... Não sei se num pau de arara ou nas asas de um corcel, só sei que o nosso Bilio foi cantar corró no céu. Salve, salve, Bilio de Campina! Hoje é o velório de Bilio de Campina. Gabriel Barbosa esteve hoje de manhã no velório. Ele conversou com músicos e amigos do cantor. Aqui na tela. Bota aí, Gabriel. Está enganada, eu viverei depois dela, disse Bilio em vida. Uma vida dedicada à arte, à música e à Campina Grande. Não é difícil entender porque o artista permanecerá vivo naqueles que por ele foram abençoados. Eu me considero um privilegiado por ter vivido no mesmo espaço em que Bilio viveu, né? E ele era uma psicopédia viva. Todo mundo que trabalhou com Bilio chamava ele de professor. E ele ensinava, engraçado, ele ensinava sem ensinar. Ele ensinava com as atitudes dele. Tinha um raciocínio muito rápido. Então foi uma escola que formou muitos músicos. E a escola de Bilio, essa geração de Bilio, a cada dia que se passa a gente está perdendo mais mestres. Campina Grande perde um filho. O filho perde um pai. Esse é o sentimento, né? É dor, é um pouco de frustração também. A gente sempre fica, né? Mas a gente tem que entender, acho que enfrentar isso. O que a gente despede hoje é do corpo, né? A identidade, a entidade Bilio de Campina sempre tem que existir. Sempre vai existir. Enquanto Campina existir, meu pai existirá. Ao longo da manhã desta terça-feira, autoridades, fãs e admiradores fizeram questão de prestar uma última homenagem ao artista. Eu conheci Bilio na época que ele estava no samba e a gente estava começando também. Então ele nos deu a oportunidade de a gente sempre dar uma canja, né? Quem falava aquela canja, mas quando ele já estava partindo para o forró, aí ele tocava na segunda página. Era um bar que tinha aqui em Campina Grande, aqui no centro. Aí a gente ficava no lugar dele. Aí depois, acho que no segundo CD dele, eu toquei com ele, fiz parte da banda dele. Conheci Bilio nas noites do maior cerrão do mundo, aqui no Parque do Povo. É uma pessoa muito dada às pessoas, muito simples. E vai fazer muita falta, não à Campina Grande, ao Brasil. Eu conheço Bilio há mais de 50 anos, mas a principal delas é o fato de quando eu me decidi a produzir o primeiro disco de Bilio de Campina Grande. O primeiro LP, um tributo a Jackson e a Rosil. Digo de passagem, foi um dos melhores discos vinil na época, que não existia CD, não existia DVD, que eu produzi pela gravadora Curiatã. Eu diria que eu tirei Bilio, por exemplo, do isolamento fonográfico, que até então não havia gravado nada. E eu tomei a iniciativa de fazer o seu primeiro disco, e que foi o melhor disco que eu produzi. E Bilio de Campina Grande é uma figura ímpa de nossa cidade, porque Bilio é uma pessoa muito versátil. Escutor, poeta, crítico, humorista, satírico, inquieto, e que é uma pessoa diferente, trocou a advocacia pela música. Mas de uma família de músicos, né? E de Campina em Campina, grande Bilio é uma figura icônica. No Teatro Municipal Severino Cabral, o corpo de Bilio seguirá em cortejo pelas ruas da cidade. Passando, inclusive, pela casa onde ele morou por muitos anos, na rua 13 de Maio, e também na Praça da Bandeira. O sepultamento acontecerá às 4 horas da tarde, no cemitério do Monte Santo. Tá aí, ó, gente, meu Jesus do céu, Deus é maravilhoso, né? E a gente sabe que uma coisa que a gente nunca aceita, não é? É a morte, não. Mas um dia chega a hora, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Bilio deixa um legado muito bacana que é a cultura, deixou, né? A cultura do forró, a cultura do forró do Nordeste, essa cultura bacana. Que Deus conforte a família dele e estamos solidários com a família de Bilio e com toda a cultura paraibana. Olha!